Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um tutorial de maquiagem para as festas de final de ano. Você pode usar ela no Natal, no Ano Novo, fica a teu critério. E gente, é uma maquiagem leve. Meu Natal é sempre em casa, então eu gosto de fazer uma maquiagem bem sutil. Nada muito elaborado, sabe? Vocês vão ver que é uma coisinha muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer, principalmente aquelas pessoas que não sabem se maquiar. E todos os produtos que eu vou estar usando aqui, com exceção de alguns, tá gente? São produtos acessíveis e algumas coisinhas vocês podem até adaptar com produtinhos que vocês têm em casa mesmo, tá? Não precisa necessariamente fazer com os produtos que eu vou estar usando aqui, tá bom? Então eu já vou começar o vídeo para não ficar tão longo, né? E antes da base, eu gosto sempre de aplicar um primer. Eu vou utilizar esse daqui da Yes Cosmetics, que é baratinho, que eu gosto muito. E o primer é importante, tá gente? Porque assenta mais a base, fecha os poros, a pele fica muito melhor, tá bom? Então eu vou aplicar só um pouquinho. Como eu disse para vocês, não é nada muito elaborado, então é só um pouco, só para fechar um pouquinho os poros aqui, dessa região aqui. A pele fica mais lisinha também. A base desliza melhor. Esse produto aqui é da Yes. E ele é muito baratinho. Não é jabá, tá gente? Tudo que eu tenho foi eu que comprei. Aqui tudo que eu vou usar é eu que compro. Então, eu estou fazendo com produtos acessíveis já para meio que ficar legal para vocês também, sabe? A base que eu vou utilizar vai ser essa base aqui de cobertura média da Tracta. Essa aqui é a cor 02. Eu acho que ela ficou um pouquinho amarelada na minha pele. Na verdade, a minha cor seria 01, mas não tinha essa de cobertura média. Eu trouxe a 02 mesmo, tá? Essa não é de cobertura pesada. Porque eu já acho que essa aqui tem uma ótima cobertura. Então, eu vou usar ela mesmo. Como eu disse, vai ser uma maquiagem bem leve. Então, eu não vou nem aplicar no rosto todo, sabe gente? Eu nem gosto. Porque eu fico... Tá vendo que ela ficou um pouquinho mais escura que a minha pele? E um pouco amarelada? Eu não gosto de passar muita base. Porque eu não gosto daquela sensação de pele muito carregada. Então, eu só passo quando eu quero corrigir imperfeições mesmo, tá? Por exemplo, eu não gosto muito de passar no nariz. Porque na minha pele, no caso, carrega, ó. E tenho medo que eu fico acumulando também, sabe? Então, eu vou só dar uma espalhada aqui. Leve vocês... Tão vendo que eu passei só um pouquinho de base e deu pro rosto todo, né? Pronto, agora é a vez do corretivo. Eu vou estar misturando dois corretivos. Porque eu ia usar só esse daqui da Tracta. Mas aí eu achei que ele ficou um pouquinho escuro pra minha pele. Esse daqui é a cor mais clara, só que ficou um pouco escuro. E também pensei em usar só esse daqui. Esse corretivo aqui da Yes Cosmetics. Porque esse daqui ficou um tom bem legal pra mim. Só que ele é um corretivo HD. E geralmente no Natal a gente tira foto e tal. E daí aquele flash sai... Sabe, né? Fica aquela marca branca aqui abaixo dos olhos. Então, eu vou misturar os dois, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Vou fazer um vezinho bem pequenininho. Não vou puxar até aqui embaixo, não. Porque como eu disse, é uma coisinha muito leve. Vou fazer isso assim. Solta um pouquinho, tá vendo? E eu só passo corretivo aqui mesmo, tá? Se vocês tiverem manchinhas de espinha, alguma coisa que precisa cobrir. Aí vocês passam nas manchinhas de vocês, tá? E agora eu vou vim com esse outro aqui por cima. E vou só passar um pouquinho assim, que esse corretivo aqui é mais oleoso, tá vendo? Ó, que ele fica mais escuro. Mas aí misturando os dois já dá um tomzinho legal. Pronto. E agora eu vou pegar um pincelzinho. Vou espalhar esse corretivo aqui. Assim, ó. Eu puxo um pouquinho pra cá, assim, ó. Porque meio que já dá uma iluminada, sabe? E aí eu vou descendo com o excesso que ficou aqui, ó. Ok. O pozinho que eu vou usar pra assentar essa base, esse corretivo, vai ser esse pó aqui da Vult. O meu é a cor 01. Então, geralmente o pessoal aplica um pozinho mais escuro no rosto e nessa região aqui um pó mais claro. Como eu tô usando o 01, não tenho mais claro pra eu estar utilizando. Eu até tenho, mas nenhuma marca que não é tão acessível. Então, eu resolvi passar esse daqui porque ele já é clarinho. Já dá pra eu dar um tapa aqui no gostudo, tá? Vou pegar esse pincelzinho aqui. Já vou assentando aqui essa base. Gente, eu não gosto de usar muito pó. Eu não gosto da aparência de pele muito craquelada, tá? Então, eu faço uma pele muito leve mesmo. E aqui eu vou passando, puxando um pouquinho aqui pra o pescoço. Agora, gente, eu vou fazer o contorno do rosto. Então, eu vou usar esse Ula aqui da Benef. Então, eu vou passar daqui até aqui o meinho, tá? Assim, ó. Dá aqui assim. Depois vem aqui. Agora, eu vou passar um pouquinho aqui. Fica bem suave essa cor, tá? Esse produto, no caso, né? Só pra dar uma afinada aqui no rosto. E vou passar um pouco aqui assim, ó. Pra dar um sombreado, tá? O contorno do nariz, eu vou fazer com esse pincelzinho aqui. Gente, eu não gosto de pegar o pincel e colocar assim, direto no produto. Eu pego só aqui assim, ó. Na pontinha aqui assim. Faço assim. Bato. E venho só com a pontinha aqui do pincel assim, no caso, ó. E pego, passo bem. O pessoal passa muito aqui, às vezes, aqui no canto. E eu já tentei fazer assim, só que eu acho que eu fiquei com a impressão que o meu nariz ficou maior. Então, eu passo bem puxando aqui, quase no meio do nariz. E comigo dá super certo. Então, eu faço só assim, ó. Desse jeito aqui. E se ficar marcado, vocês vêm depois com o pincel que vocês aplicaram o pó no rosto. Você passa por cima aqui, espuma e fica tudo legal, tá? Então, eu passo assim. Quase no meio do nariz, tá vendo, né? Ó. Bem na pontinha mesmo. Depois eu vou esfumando. E comigo dá certo. Passo aqui também. E de blush, eu vou usar esse blush aqui, Dark Ancil, que é All My Blush. E, gente, eu tentei usar outro, só que eu não tenho. Ele é bem fofinho, ó. E é um produto que não é tão caro. É relativamente barato, tá? E eu escolhi esse tonzinho aqui, que é meio pêssego, sabe? E tem que ter muito cuidado, porque esse blush pigmenta muito. É um produto que vale muito a pena comprar, porque ele dura uma eternidade, tá? Ele é muito pigmentado, ó. Tá vendo, ó? Às vezes ele pigmenta tanto, que eu sinto a necessidade de pegar o pincel de pó e fazer isso aqui, ó. Pra suavizar um pouquinho. Pronto. Agora, vou dar uma dica super legal pra vocês. Vou passar o iluminador. Gente, esse iluminador aqui é da Yes Cosmetics. E eu tenho todas as cores, porque eu acho maravilhoso. Eu gosto muito do Soft and Gentle da MAC, só que é um produtinho meio caro, né? Esse aqui é um produtinho bem barato. E ele é lindo. Deixa um iluminado muito bonito na pele. E é um produto que é um precinho bem bacana, tá? Então, eu vou pegar aqui um pincelzinho. E vou iluminar logo aqui, acima desse blush. Ele dá um iluminado bem sutil. Tá vendo, ó? Não sei se tá vendo pra vocês verem. Que ele dá um blouse bem leve. E muito bonito. Então, é um dos meus iluminadores preferidos. Aí, eu passo ele aqui. Passo um pouquinho de nada aqui. E gosto de passar aqui, ó. Aí, no meio do nariz, o que é que eu faço? Eu pego um pincel bem fininho, assim. Como esse daqui da Eco Tools. Aí, pego um pouquinho de iluminador. Eu não gosto de iluminar com corretivo. Não sou muito fã. E vou fazer só isso. Só dar um risco aqui. E vocês vão ver como é que fica. Eu amo esse efeito. Então, eu passo só um risquinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu passo assim. Ficou assim? Aí, eu venho com o dedo e tiro o excesso. Dando batidinhas. Eu passo assim. Agora, vamos para o olho, né? Que é uma coisa muito fácil também. Eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar um... Cadê, cadê, cadê? Um primer. Esse também é da Yes. Tá vendo? É uma base para sombras. Branca. Bem clarinha. Então, eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel, tá? Aí, agora, gente. Eu venho com a sombra da Yes. Tudo produto baratinho, tá vendo? Eu venho com essa sombra aqui da Yes. Que se chama... Carbon. É um marronzinho. Com um leve brilho. Eu acho muito bonita essa sombra aqui. E vou vir com um pincelzinho assim mesmo, ó. Tá vendo? E já vou aplicar em toda a minha pálpebra. Vai construindo a maquiagem, gente. Agora, eu vou pegar um pincelzinho bem fininho assim e vou aplicar essa mesma sombra nos cílios inferiores, tá? Esfumar essa sombra. Eu vou vir com um pincel assim, tá vendo, ó? Desse jeito. E vou começar a esfumar, puxando essa sombra para o côncavo. Vou puxando levemente, tá? Esfumando de um canto a outro. O segredo da sombra é o esfumado. O segredo da sombra é o esfumado. Quanto mais você esfumar, mais bonito fica. E agora a gente vai esfumar essa parte de baixo aqui também, tá? Então eu vou pegar um pincelzinho aqui pra me ajudar aqui nesse esfumado. Vou pegar esse daqui assim. Aí agora, na parte de baixo, eu vou pegar uma sombra mais clarinha também da IES. Esse daqui é o rosa clássico. Vou pegar esse pãozinho aqui. Fica assim. Tá vendo que vai ficando bem suave? O segredo é o esfumado. Agora eu vou pegar uma sombra iluminadora. Esse daqui é um trio de sombras do Avon. E vou usar esse tonzinho aqui, ó. Tá? Então eu vou usar essa sombrinha pra aplicar no cantinho interno. Pra fazer um leve iluminado aqui. Meu Deus! Agora eu vou encontrar um pincelzinho que eu possa estar usando aqui. Enfim, acho que eu vou usar esse aqui mesmo, tá gente? Então eu vou pegar um pouquinho aqui só pra iluminar essa parte aqui, ó. Assim. Aí vocês podem usar qualquer sombra iluminadora. E também vou aproveitar pra aplicar ela abaixo das sobrancelhas. Esse aqui é o potencializador de sombras. Esse aqui é do Boticário. Bem pouquinho aqui na pálpebra móvel. Vai dar um chance. Então eu vou aplicar bem pouquinho aqui, ó. E por cima desse potencializador de sombras eu vou aplicar esse pigmento HD. Ele é um prata da IES Cosmetics também. Então é uma cor muito bonita. Então vou passar com o dedo mesmo, tá? Tá vendo que é uma coisinha super fácil de fazer? Ó. Já deu outro tchan aqui na maquiagem. E não tem regras, tá? Vocês vão aplicando com batidinha assim, tal. E vai ficando desse jeito, ó. Tá vendo? Eu vou passar só um pouquinho de lápis de olho preto. Esse daqui é da Ruby Rose. Só um pouquinho aqui no cantinho da minha linha d'água, tá? Gente, momento agora de aplicar os cílios postiços. Só que eu demoro um pouquinho aplicando. Então eu já vou colocar e volto, tá? Já apliquei os cílios postiços. Passei um delineador líquido por cima pra pigmentar a colinha que fica aparecendo. E agora eu vou passar uma máscara de cílios. Gente, eu vou aplicar essa daqui da Bourjois. Aplicar é ótimo, né? Mas eu vou passar essa daqui da Bourjois porque ela deixa os cílios bem pretinhos. Então, vou passar ela, tá? Tá? A gente só falta o batom. E tradicionalmente, o pessoal, principalmente no Natal, usa muito batom vermelho. Eu, particularmente, não sou muito fã de batom vermelho, mas até que eu uso nessa época, tá? Então eu vou dar três diquinhas de batons vermelhos pra vocês, tá? O primeiro é esse daqui da Ricocha, que é um batom matte, líquido matte, que é o Wine. É esse aqui, ó. Gente, esse batom é um batom muito bonito. O outro, que eu vou dar a diquinha também pra vocês, é esse daqui, que é da Contém uma Grama. É o vermelho vibração. É esse batom aqui. Ele é muito bonito também. E também tem um acabamento matte. E por último, gente, é esse daqui, que é da MAC. Eu nunca vou falar MAC, porque eu sou acostumada a falar MAC mesmo, tá? Mas é o All Fire Up. Eu não sei, eu não tô conseguindo enxergar bem, porque aqui embaixo, ó, é assim. Mas esse daqui é o da coleção de Natal do ano passado. Então, por isso que a embalagem dele é tão fofinha assim, sabe? Mas, o que eu escolhi pra usar hoje foi esse daqui da Contém uma Grama. Porque se eu gostasse muito batom vermelho, esse daqui com certeza seria o meu preferido. Porque eu acho muito bonita a cor desse batom. Então, eu vou passar um delineador labial, que é esse daqui da Elf. Ele é bem escuro, chega a ser um vermelho quase marrom. Tá vendo? Ele é um vermelhinho, uma marrom usada. Então, eu vou delinear e vou passar esse batom aqui. Vou fazer essa união aqui e volto pra finalizar o vídeo, tá? Bom, gente, esse foi o restado da minha maquiagem. Essa é a maquiagem que eu vou usar no Natal. É uma coisa bem tradicional, sutil, nada muito elaborado, como eu falei pra vocês. Até porque se eu fosse fazer uma maquiagem elaborada, eu tenho certeza que eu iria me enrolar toda, tá? Então, essa é a maquiagem que eu vou realmente usar, tá, gente? Mas vocês podem estar trocando, no caso, o brilhozinho prata, esse pigmento prata, por um dourado, ou uma sombra dourada, ou a cor que vocês quiserem. Importante quem tá feliz, tá com a família, tá em paz. O significado do Natal é isso, amor, união. Então, eu espero no fundo do meu coração que vocês tenham gostado, tá? Caso vocês vão pra uma festa, ou alguma coisa assim, como eu acho que eu falei isso no vídeo, gente, eu só coloco um pretinho aqui, dá uma esfumadinha, puxando um pouquinho no canto exterior aqui do concaval, que fica ótimo também, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha aqui pra mim. Não esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Beijo e até a próxima. Feliz Natal pra todo mundo, tá? Tchau!